A nossa conversa hoje vai ser referente a um novo procedimento, um novo dispositivo que nós iremos iniciar no serviço de urologia da LMC para tratamento de hiperplasia prostática benigna. Um tratamento revolucionário, inovador, e nós do LMC e do norte do Espírito Santo, Linhares especificamente, nós somos os primeiros do Estado do Espírito Santo a iniciar essa técnica a partir do próximo mês. Estamos certificados, fizemos treinamentos e vai ser uma ferramenta adicional de bom uso para os pacientes sintomáticos com doença benigna de próstata. Nós vamos falar hoje do Rezum. O Rezum é um dispositivo desenvolvido pela Boston Scientific, que realiza um tratamento endoscópico minimamente invasivo de doença benigna da próstata, hiperplasia prostática benigna, através de uma vaporização. Ou seja, ele transforma a água em vapor, aquece a estrutura da próstata, aquece o parêntema da próstata e causa uma necrose no tecido prostático, diminuindo gradativamente e sucessivamente esse tecido prostático em um período de dois meses a três meses, levando a uma perda de volume bem próxima a 40%, 50%. Então, assim, é um procedimento muito seguro, é um procedimento completamente estéreo, é um procedimento sem sangramento. O paciente pode ficar internado, um dia de internação, mas pode ser feito também a nível ambulatorial. Ele pode fazer no amanhã, embora na tarde, pode fazer e ter alta precoce. É rápido retorno às atividades e desenvolve uma recuperação adequada para o paciente.